TUDO XBOX É um jogo de plataforma aventura em 2d com os jogos, com os gráficos bem interessante, poderes e magias também, bem feito Esso jogo chega nesse dia 25 de setembro E agora no dia 26 de setembro temos ai Pilar É um jogo de exploração, aventura, RPG com puzzle É uma mistura de tudo, um pouquinho, um jogo que chega nesse dia 26 Continuando no dia 26 de setembro, temos Tindy Dishover Como é que eu posso explicar sobre esse jogo? Esse jogo é o que? É nada mais do que um T-Sims meio maluco, até quatro pessoas Onde tudo parece Minecraft, e é isso aí, é bem resumido Mas é isso que o jogo parece, então é um jogo que chega nesse dia 26 de setembro Nesse dia 26 ainda de setembro, temos Dill The X É um joguinho em 3D de plataforma, onde você tem que passar os 140 levels diferentes Continuando no dia 26 de setembro, temos o Pizza Titan Ultra Será que é assim mesmo? É um jogo que é meio arcade com puzzle robôs que entregam pizza Tudo meio doido, misturado Então esse jogo chega nesse dia 26 de setembro E agora no dia 28 de setembro, temos Catastro Nords É um jogo que acontece no espaço, onde você tem vários desafios e puzzles É um jogo que também chega nesse dia 28 de setembro Amsei Correction É mais um jogo que chega para o seu Xbox nesse dia 28 Um jogo de terror, financiado pelo Kickstarter E agora está chegando para o seu Xbox E agora no dia 28 de setembro, temos Forza Horizon 4 E não é todos, tá? É só o Supremo Para quem adquiriu a versão Supremo O Ultimate é a mesma versão Vai ser liberado nesse dia 28 As outras versão Deluxe e a versão básica No dia 2 do 10 Então é isso aí Espero que tenham gostado São os lançamentos da semana Que é o Conjunto daquele forte abraço Tchau, fui! O que é o Conjunto daquele forte abraço O que é o Conjunto daquele forte abraço É só o Conjunto daquele forte abraço